Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo da saga God of War aqui no canal. Nos vídeos anteriores partimos para uma nova região, a procura de um cinzel específico para com ele esculpir um símbolo que vamos encontrar no cofre de Tyr. Também no meio do caminho nos deparamos com a nossa primeira Valkyria e o pau quebrou. Quem não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma espiada que está muito louco e você não pode perder, beleza? Galera, lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e como sempre, na descrição do vídeo você encontra o canal para cada um, vale a pena conferir. Se você também não conhece o meu canal, não conhece meus vídeos, caiu aqui de gaiato, vai lá depois, dá uma pesquisada, espia e gostando. Seja muito bem-vindo, se inscreva, beleza? Bora lá! Obviamente que o cofre do cara ia estar trancado com isso aqui, né? Já era de se esperar. Explore o cofre. Explore o cofre. Uau! Nem acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. É Tyr? Mas, espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vai sonhando. Vai em frente. Na verdade, vem cá, vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto, quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos, você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto, mas não essa língua. Já em meio caminho andado. Certo, as unas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais, ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chuva? Eita, caramba. Filho da mãe. O mod, cara. Você está comprado? Eu mereço aquele martelo. Mas agora, vão achar que só consegui. Porque eu magrice foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Isso é coisa do seu pai? Ou você possui a sua mãe? Ela é feia e burra. Mano, que zica. Não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai. Oh, louco! Olha o moleque despertando a fúria, meu. Ups. Eu acho que quebrou. Não deu muito certo. Beleza. Então vamos lá, então. Que delícia. Fala aí. Mano, ele vai fugir de novo. Caramba. Zoneou, moleque. Peça ajuda a Freya. Ele não corre. Ele só anda. Cara, que merda. E o mod fugiu de novo. Achei que agora que a gente ia enfrentar ele pra matar também, né? No fim. Não é. Pegue o barco. A casa de Freya não é longe. Ele vai fugir de novo. O DIN está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas, um deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. Então, vamos lá. Eu me lembro do trailer do Kratos correndo para a casa de alguém, da bruxa, provavelmente. Bruxa. Da Freya, com o moleque no colo pedindo ajuda. E é bem agora, pelo jeito. Vocês ouviram aí? O Mimir falando que alguém chamou a Yomungandr? Vai saber quem, né? Lá na frente a gente descobre. A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora. O menino está bom! Freya! Está doente. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. É o... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. Em nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então, devo voltar pra casa. Deixe ano passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte pra Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. É, meu irmão. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga. O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim. Não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Caramba. A gente vai ter que entrar no mundo dos mortos. No mundo dos mortos da mitologia nórdica. E pegar o coração de não sei quem lá. Então o negócio vai ficar terrível. Cara, o Mimir ele é... Ele é muito simpático, né cara? E aí, bicho. Fala, irmão. Muito louco. Personagem excelente. Adição excelente pra história. Para. Oi. Bom... O que é isso? Mano, Athena, vocês lembram dela? Dos jogos anteriores? Será que é só uma visão ou ela tá ali mesmo? Caramba, isso eu não vi spoiler em lugar nenhum, que massa, que massa. Cara, eu acho que ela tá ali mesmo. Não, tá não. Cara, que legal. Olha o cenário, a mudança que deu, né? Tá bem intensa. Tchau. 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 Ó, tem um homem do gelo ali em cima, vocês viram? Ah, chegamos. O mesmo lugar do início do jogo, lembra? Onde a gente vem com a árvore cortada e tal. Eu esqueço que não dá pra enfrentar esses bichos com uma chave, tem que ser na mão. Agora o Mimer que tá auxiliando, vocês tão ouvindo, hein? A gente já chegou, né? Isso aqui é a casa já. Matar esses malucos aqui pra poder continuar. Tinha uns que a gente conseguia pegar com o machado, vocês lembram? Daqui nenhum. Cuidado. Não é o que? Meu, não acaba. Show, esse é o último. 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 É o último. Show, esse é o último. Show. Opa, passei. É o último. 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 É o último.